Olá, estamos de volta com as informações do Executivo Federal. Será lançada hoje na Antártica a pedra fundamental da obra de reconstrução da Estação de Pesquisas Comandante Ferraz. Ana Gabriela Salles, ao vivo, tem mais informações. Ana? Olá, Jaime. A nova Estação Comandante Ferraz vai ser lançada hoje com a presença do Ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Essa estação é reconhecida internacionalmente pela contribuição científica na Antártica. Agora, vale lembrar que, há exatos quatro anos, em fevereiro de 2012, um grave incêndio destruiu completamente a edificação principal dessa estação. Portanto, as obras de reconstrução começaram em dezembro passado, quando uma empresa chinesa venceu a licitação, e a previsão é de que seja concluída em 2018. A nova estação deve comportar 64 pessoas numa área de aproximadamente 4.500 metros quadrados. O novo projeto também prevê 17 laboratórios, sala de estar, áreas de saúde, biblioteca e outros departamentos. Tudo aí com uma tecnologia de ponta e um moderno design. Jaime. Obrigado, Ana, pelas informações. Durante viagem ao Chile, a presidenta Dilma Rousseff falou aos jornalistas sobre as ações do Brasil para a recuperação da economia. Nós temos de estabilizar a situação fiscal. É fundamental que as pessoas percebam que não existe o fim em si em equilibrar o orçamento do Estado brasileiro. Não é um fim em si. Você faz isso porque é essencial para que se crie um ambiente favorável ao investimento. Um ambiente extremamente favorável, que esteja com inflação controlada e que permita que haja um horizonte de expectativas positivas. Além disso, o Brasil precisa de se unir. O Brasil não pode, sistematicamente, se mostrar desunido. Todas as pessoas pessimistas ou todas as pessoas, eu não digo porque eu acho que o povo brasileiro é um otimista, uma parte, grupos muito pessimistas, que só olham a parte mais vazia do copo. E isso nós não podemos permitir, porque também é necessário ter boas expectativas. Durante a viagem a Santiago, no Chile, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com a presidente chilena Michelle Bachelet. Foi a primeira visita oficial de Dilma Rousseff ao país neste mandato. Brasil e Chile estão localizados na América do Sul e nos últimos anos vêm ampliando as relações econômicas e os investimentos bilaterais. O Chile é hoje o terceiro maior parceiro comercial do Brasil na América Latina. O Brasil concentra o maior estoque de investimentos externos chilenos no mundo, que já geraram mais de 100 mil vagas de empregos a brasileiros. Os investimentos do Brasil na economia chilena chegam a mais de 3 bilhões de dólares. E para aproximar ainda mais os dois países, a presidenta Dilma Rousseff visitou nesta sexta-feira a capital chilena. O primeiro compromisso da presidenta Dilma Rousseff em Santiago foi a cerimônia de oferenda floral a Bernardo O'Ringues, militar que fez parte do movimento de independência chilena. Depois disso, Dilma Rousseff foi recebida pela presidenta do Chile, Michelle Bachelet, no Palácio de La Moneda, sede do governo. O compromisso seguinte foi um almoço oferecido por Michelle Bachelet à presidenta Dilma Rousseff. Os nossos caminhos passam necessariamente pelo aumento da nossa cooperação. Nós temos clareza que o Brasil e o Chile são economias que demonstram uma grande capacidade de ampliar as suas relações comerciais e de investimentos. As duas presidentas também se reuniram no Salão Azul do La Moneda e conversaram sobre a integração dos dois países. Nós temos como foco das nossas relações bilaterais e regionais os projetos de integração em infraestrutura, em especial os corredores bioceânicos, que vão encurtar a distância entre o Atlântico e o Pacífico e facilitar o nosso posicionamento geoestratégico no mundo. Boa notícia para os estrangeiros que vierem ao Brasil durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O Conselho Nacional de Trânsito decidiu que os visitantes vão poder conduzir veículos automotores, de acordo com a categoria da habilitação que possuírem em seus países de origem, entre os dias 1º de julho e 31 de dezembro deste ano. Para isso, os motoristas vão precisar portar a carteira de habilitação dentro do prazo de validade, acompanhada de um documento de identificação. A resolução foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.